E aí galera do meu mundo e minha vida Hoje estamos aqui na praia de Caraguatatuba Eu pensei que eu ia pra Ubatuba, mas não era Ubatuba, era Caraguatatuba Então vai ter alguns momentos que eu falo Ubatuba, mas não é Ubatuba, é Caraguatatuba Está eu e o Pica Seca aqui Aqui em Caraguatatuba, que não é Ubatuba, que ele falou Ubatuba, mas não é Ubatuba Que quando a gente chegou era Caraguatatuba Caraguatatuba Esse é o novo vídeo aí do meu mundo e minha vida Não esquece de clicar em gostei, favoritar E a gente quer mandar um salve pra toda a galera de Caraguatatuba Que recebeu a gente na pista de skate lá Cumprimentando e a todos aí que trombaram a gente E acompanham o meu mundo e minha vida insanos É nóis rapaziada E fica aí com o vídeo novo Nesse clima de verão aqui na praia de Ubatuba Que não é Ubatuba, é Caraguatatuba É muita vivência É muita vivência, velho Olha isso aqui, ó Sol, sessina e aqui atrás praia E a gente não é rico É nóis Meu mundo e minha vida Vídeo novo aí Valeu Mano, eu tô aqui do nada no PC Acabei de sair do banho Sentei um pouco pra ler meus e-mails aqui Pra ver o Facebook E meu saco tá dormente, velho Eu tô com medo disso É sério, eu não tô sentindo meu saco O bagulho parece que tá gigantesco Ô mãe Eu tô com o meu saco dormente Não, tô falando sério Eu não quero ver Nossa, tá dormente mesmo meu saco Tá o quê? Dormente Não, mas tá vermelho Não, não tá vermelho Tá vermelho Não, não, porque você ficou sentado É hora que feita, dá choca Dá choca? É É hora que dá Você tem saco pra saber? Não, mas eu sei Galera São exatamente três e meia da manhã E olha só como o idiota do meu irmão Está dormindo Hoje é dia primeiro de abril E eu vou mentir para minha mãe Falando que minha namorada está grávida E aqui está o resultado do exame Mas na real isso aqui é um papel da garantia Das casas-barril do meu celular Vamos ver se ela vai gostar da notícia Primeiro de abril Posso mentir? Pode dar o primeiro Como é que a gente tem a notícia pra dar? Que foda, foda Pode mentira? Não é mentira não, velho Que ele tá grávida Mentira Verdade Nossa, para É mentira É mentira Isso é uma gozação Não é? Você acha que não ia brincar com isso aí? É verdade, filho? Dois e meia Mentira Mostra pra mim Eu tô falando pra você Cadê? O que aí? O papel da coisa? É mentira Ah, não É pedido a mentira Claro que eu choro Nossa Fala isso não O João vai tirar sangue hoje Teve que acordar cedo Isso foi um peivo Eles querem tirar o meu sangue Para fazer exames De mutação Eles acham que eu sou um mutante Querem arrancar dois litros do meu sangue Para fazer testes na NASA Testes nuclear Eles acham que meu sangue é ácido Força, irmão Força Força Você precisa de força nesse momento Você precisa de força, cara Eu só quero ajudar a humanidade Olha aqui, manda um flip aí Quintinho, né? Vamos ver se você tá bom mesmo Quase Olha o que aqui Uhul É nóis Que cão, Dudu Está na hora de ir pra praia E todo mundo dormiu E eu vou acordar todo mundo Para ir pra praia Para ir pra praia Sai o bagulho Ai, João Dou umas cabicas Mano, a mulher bagudou, velho Tá mole essa bosta Pelo amor de Deus Não era pra acontecer isso, mano Olha a minha corrente A corrente sai, mano Nossa, mano Vamos ver se eu ficar cabreira, velho Vamos para a praia Oh, oh Todos dormem enquanto eu dirijo Isso é uma injustiça Acabamos de alimentar as tripas Para logo mais tarde Para dar um mergulho Fervoroso No oceano Meu Deus Olha aí Vamos ali ver os bichos ali Abre as asas aí, mano Abre aí, ó Cusão do caralho Nossa, mano Imagina o tamanho dos bichos Que isso aqui não ia dar, velho Olha o bagulho, tio Esse torresmão Imagina, galera Torresmo é vida, velho Isso aqui ia dar umas bifas de torresmo, mano Nossa, cara Parece que uma gordinha que tem lá na Que tem na minha escola, velho Olha aqui, ó É isso aqui que a gente se alimenta Os torresmos que eu como lá no bar do meu pai Sai dali, ó Carnaval Ó, ó Parece que você tá batendo a punheta Ó, barulhinho da punheta E aí, Joel Firmeza? Faz um jackass aí Galera, o negócio é o seguinte A gente chegou aqui Chegou aqui na praia Tava um sol da porra, cara Aí só foi eu chegar Estabilizar no local Olha o tempo Como ficou, velho Não, é sério Eu trago a chuva Em qualquer lugar Eu posso ir no Egito, velho Eu posso ir no deserto do Saara Eu vou levar a chuva É foda, mano A gente chegou só a queimar o brioco E já fechou o tempo, mano É incrível, velho E aí Vamos lá. E aí galera, estamos chegando aqui na pista de Caraguatatuba. É legal que aqui não precisa andar de capacete, igual na cidade de Jundiaí, que você é obrigado a andar de capacete. O legal aqui da pista é que ela é legal. O clima tropical, né gente? É diferente das pistas comuns do Brasil afora. Dá joinha nessa porra, se inscreve no canal e favorita!